Seja bem-vindo, seja bem-vinda, começa agora mais um FIB 360 aqui no canal 14 da NET, também no canal 62 da LP NET, inclusive na LP NET nossos conteúdos chegam a mais 60 cidades aqui do estado de São Paulo. Você que está nos acompanhando nosso conteúdo pelo YouTube, pô, não vai deixar a gente agora, não vamos deixar essa relação acabar nesse momento, então aproveita, curta, segue o canal, deixe seu comentário, se você está assistindo a gente agora no ao vivo, no conteúdo ao vivo, comenta lá no chat que provavelmente nosso convidado de hoje, que daqui a pouquinho eu vou falar quem é, vai estar lá com a gente acompanhando, então manda suas perguntas, interaja que isso é muito importante para a gente. Não deixa de seguir também a nossa emissora nas nossas redes sociais. O arroba da TV FIB é arroba tv__fibauru. Falei errado, o Henrique já está me corrigindo. É arroba tvfib... não sei onde tem o underline, mas o Henrique está fazendo a gentileza para falar para você onde está o underline. Ah, tá, ó. É arroba tvfib__bauru. Acho que agora eu falei certo. Então é arroba tvfib__bauru. Essa confusão é para que você entre lá nas nossas redes sociais, siga. Tem conteúdo de todos os apresentadores aqui da nossa emissora que prepara aí um conteúdo regional forte para você, tá bom? Bom, falando de conteúdo forte, eu tenho que falar dos meus apoiadores que estão assim sempre comigo, levando e ajudando a gente a fomentar literalmente nossos conteúdos aqui na TV. Quem está aqui com a gente? A Cauã Mangote, que é realmente uma solução incrível para a sua obra. Até porque a Cauã trabalha com equipamentos que você no dia a dia do canteiro de obra vai precisar. Até quer saber um pouquinho mais sobre os produtos da Cauã? O Henrique está fazendo a gentileza de colocar o QR Code, onde você vai poder aproximar a sua câmera e lá você vai ter um atendimento personalizado com algum atendente da Cauã. Até porque a Cauã é a solução exclusiva para a sua obra. Ó, quem também está aqui fazendo apoio com a gente é o portal de notícias Oeste 360. Lá você encontra notícias de todo o nosso território nacional. Inclusive, o Henrique está fazendo a gentileza de colocar as principais manchetes da semana. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Bom, falado aí de todos os nossos apoiadores, de todo mundo que nos ajuda, eu quero agora falar do meu convidado, que tem aqui um textinho especial aí, que tá colocando aí pra vocês, porque ele tá aqui na nossa região há muito tempo, e ele é uma pessoa que o carisma, a comunicação é realmente o seu grande DNA. Ele já fez muitos projetos no audiovisual, é cerimonialista, e tá aqui ao meu lado, eu quero muitos aplausos para o Renato Venturini. Oi, meu amigo, tudo jóia? Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite. Ai, eu que agradeço. O Henrique não colocou o seu texto, viu? Eu fiz um texto lindo pra você aqui, mas não tem problema. Apresentador, jornalista, cerimonialista, comunicação é seu grande forte, né? É isso daí, minha paixão, né? Sua paixão. Isso. E quanto que você olhou e falou assim, gente, eu quero seguir pra essa área, eu quero seguir pra comunicação? Rapaz, eu tinha, acho que 16 anos de idade, mais ou menos, e daí eu trabalhava como caixa de padaria aqui em Bauru. E daí o que aconteceu? Uma colega de trabalho minha, ela ganhou um concurso, ela ganhou um concurso da Arno, né? E nesse concurso ela mandava uma frase pra Arno, e o que que ela ganhou? Ela ganhou que o Fábio Júnior gravou uma música especialmente pra ela. Acredito. Verdade. A Arno, a marca de eletrodomésticos. A Arno e marca de eletrodomésticos, né? E daí veio uma equipe gravar um comercial com ela, do SBT de São Paulo, veio gravar com ela e tal, e daí gravou o comercial com ela lá no nosso ambiente de trabalho, e eu vi toda aquela equipe de câmeras, eu vi aquelas pessoas por trás das câmeras, né? O rapaz que fazia a apresentação junto com ela, ela indo no programa da Hebe Camargo, receber do Fábio Júnior a música que ela ganhou, a dona Leonor, uma pessoa muito querida. E daí eu vi aquilo tudo e falei, nossa, que bacana, que legal, né? Eu que desde criança comentava missa, fazia comentário de missa, comentarista de missa, né? Tinha já a comunicação ali, né? Eu tava já no DNA. Isso. Então já veio bem antes. Bem antes, né? Daí eu falei assim, eu quero fazer isso daí, né? Daí foi acontecendo, foi acontecendo, foi rolando, foi rolando, né? Daí, quando eu tomei uma idade, assim, de 17 anos de idade, eu pegava o pratão aqui, pegava um busão na rodoviária, né? E ó, pra São Paulo, né? Pra tudo quanto é oportunidade que aparecia. Ah, tem um teste pra um comercial, tem uma coisa pra fazer, né? Daí eu fiquei sabendo que ia ter um teste pra ajudante de palco da Angélica, no SBT, no Passa ou Repassa, né? E tudo isso que eu falo, eu gosto de comentar que uma coisa é você falar sem palavras ao vento, né? Sim. E outra coisa é você comprovar o que você fala. Então tudo que eu falo, eu tenho foto, eu tenho vídeo, tem no YouTube, tem na minha rede social, tem no Instagram, tem no meu site. Você sabe onde tem também? Tem no YouTube. Oi? Você sabe onde também tem esses arquivos? Quando você tava falando, o pessoal de casa tava assistindo aí os conteúdos que o Renato fez, né? Assim, esse período muito bacana. Eu ia deixar mais pro final, mas já vou introduzir essa pergunta. Tá. Que você já tá relembrando esse momento bacana, né? Isso. Você fez por muito tempo, principalmente lá no SBT, figuração. Isso. Então você sempre tava lá no time de apoio, né? Então você participou de vários programas. E eu queria falar pra você, assim, que eu fiquei com curiosidade. Você, em algum momento você foi pra São Paulo, ou você ficava em Bauru e esperava uma oportunidade rolar? E como que foi isso? É, tinha uma agência, né? Eu era agenciado pela Três Tons, né? Uma agência que tem até hoje, né? Essa agência. E sempre que tinha uma oportunidade mais concreta, ela me chamava, né? Que nem assim, eu fui avisado do teste da Angélica, né? Pra ajudante de palco, né? No passo ao repasse. Eu fui. E lá eu fiquei 15 dias, né? Com a Angélica. Aquela coisa toda de coreografia e tarará. Foi um momento mágico. Muito legal, assim, né? Só que assim, eu tenho 1,85 de altura, né? E ela tem 1,65. E o menino mais alto do programa, ele tinha 1,70. Menino mais alto. Então, teve um dia que o diretor chegou, falou pra mim, falou, olha, eu gosto de você, você é muito carismático, papapá, aquela história toda, né? Só que você é muito alto. Então, quando eu filmo a Angélica, eu corto a sua cabeça. Então, por causa da altura, você não vai poder ficar com a gente. Continuar ali. Não vai poder continuar. Mas toma aqui esse cartão, vai fazer figuração. Então, ele me deu a... Ela... Um caminho. Isso. Walter Leite, o nome dele. O Valtinho. Ele me deu o cartãozinho e eu comecei a fazer figuração de novela. Fiz uma novela inteira, né? Chamava Sangue do Meu Sangue, no SBT lá. E era muito bacana ter contato, assim, pra quem nasceu em Bauru e nunca tinha saído da cidade. Então, realmente, você consegue, você começa a ter contato, né? Você ter contato com os atores ali, que você via de criancinha na televisão, né? Sim. Então, era muito gostoso essa fase, muito prazeroso, assim, né? E... E daí, foi fazendo figuração, foi conhecendo as pessoas, né? Sim. Que eu tive vontade também de fazer o jornalismo, né? Foi naquela época. Isso, foi... Você já tava com quantos anos lá, já? Daí eu fiz 18. Você tava já na hora de escolher uma faculdade. Isso, escolher uma faculdade e tal, né? E daí, outra contrapartida também de eu voltar pra Bauru, é que meus pais são filhos temporais, né? Então, meu papai já tinha mais de 80, hoje minha mãe tem 82. Então, é... Eu sempre tinha aquela preocupação de ter os pais de idade aqui, né? Sim. Sozinhos em Bauru. Então, eu voltei... Pra também ficar perto da família. É, temporão, né? E você usou um termo que eu nunca tinha ouvido. Filho temporão? Isso. É fora de época. Fora de época. Isso. Atemporão. Eu sou velho, entendeu? Então, eu tenho essas palavras ainda. Não, não, não. O que o pessoal de casa vai fazer? Não, eu não sabia, assim. O filho temporão, né? Mas é quando... Pode me corrigir. É quando o filho, ele... Por exemplo, os pais são mais... Tiveram você um pouco mais... É, com certa distância de idade dos meus irmãos. Dos outros irmãos. Os irmãos são mais velhos. Sim, sim, sim. Você é o caçula? Eu sou o caçula, de três. E daí, eu voltei pra Bauru. Daí, eu entrei pra trabalhar na USP, com as apostas do Sagrado Coração. Que foi uma escola pra mim, assim. Tudo eu... A minha vida profissional de eventos começou com as apostas. Eu tenho uma gratidão, assim... Imenso. Imenso pelas apostas da USP, né? Hoje, o Unisagrado, né? É. Mas eu tenho uma gratidão muito grande por elas. Elas foram, assim... Minhas segundas mães, assim, sabe? Profissionalmente falando. É, o Henrique tá brigando comigo. Você falou uma palavra... Falou três palavras que não podiam ser ditas aqui, né? Mas já falou, já, né? Já falou. A gratidão dele é pela universidade, né? Que faz um trabalho muito bacana. E a gente tem algo em comum, né? Porque você fazia eventos lá. Isso. E eu fazia eventos aqui na FIB. Ah, que bacana. Então, foi de 2016 a 2022, eu pude trabalhar no setor de comunicação. Sim, sim. Então, a gente tem aí uma coisa em comum, Renato. Isso aí. Aí, ó. E daí eu comecei a fazer... Quando eu entrei na USP, que foi 98, né? 98 que eu entrei. Em 2000, eu comecei a fazer... Tem bastante coisa no YouTube. Eu fazendo as colações de grau das formaturas... É um marco, né? Como mestre de cerimônias, né? Você sabe que teve um período, Renato? Agora tá te cortando. Que você fez muitas formaturas de amigos e você fez o ensino médio. O meu não foi você que fez. Mas no ano seguinte do meu, que eu fui por causa que eu tinha amigas no segundo ano, foi você. Foi pro Moraes Pacheco. Ah, tá. Então, foi lá em 2000 e o... Não, eu me formei em 2008, então foi em 2009. Certo. Foi o formatório 2009 do Moraes Pacheco. Você... E eu vi, né? Você já li. E eu já te via também em outras vertentes, né? Da cidade. Mas como a questão de ser cerimonialista é uma coisa que tá muito atrelada à sua imagem, né? Sim, sim. Você já imaginava isso? Não. O evento... Pra quem trabalha com evento vai entender bem isso que eu tô falando. Sim. Ele vai te levando. Ele vai... Você vai se desenvolvendo profissionalmente, né? Porque eu comecei, então, organizando e sendo mestre de cerimônias de formaturas, né? Da universidade, né? De várias universidades e colégios, né? Daí, com o passar dos anos aí, depois de uns cinco anos aí de mestre de cerimônias de formatura, eu comecei a fazer 15 anos aos bailes de debutante, né? Que é uma outra pegada, né? Que daí já você faz aquela baile, né? De debutante, solta as valsas, faz homenagens. A debutante dança com o pai, com o padrinho, com o príncipe, né? Lá a história da formatura são várias pessoas. No 15 anos é de uma pessoa. Isso. Então, é diferente, é uma responsabilidade, creio eu, que é muito maior. Isso. Muito maior. Muito maior. E daí vai indo. Depois veio uma empresa de formaturas, né? Aqui de Bauru, que falou pra mim, não, vem, vem, vamos trabalhar com a gente, a gente quer essa presença fazendo os bailes de formatura, né? Daí eu comecei a fazer Bauru, São José do Rio Preto, indo até Campinas com essa empresa. Você percorreu, né? Você percorreu o estado. Isso. Foi bastante. Chegando até São Paulo Capital também, né? Que essa empresa de formaturas aí cobria até lá, né? Sim. Até Jundiaí, São Paulo e tal. E fazendo e tal, né? Daí eu comecei a... Caiu no... Assim, caiu, né? No colo, assim, né? Uma oportunidade. Uma oportunidade de organizar um casamento, né? Organizar um casamento, assim. Daí eu falei assim, ah, vou organizar. A gente tá sempre no meio, né? Desse negócio de evento, vou organizar o casamento. Esse desafio, eu topo. Mas aí como foi? Porque assim, uma coisa é você emprestar um talento que você tem pra comunicação como uma cerimônia. Isso. E pra organizar esse evento? Cara, eu peguei assim, é pra tudo. Você tem que se capacitar, né? Sim. Então eu peguei e falei assim, pra fazer esse primeiro casamento, que é uma coisa que já mudou muito, né? Por exemplo, nesse primeiro casamento, por exemplo, eu organizei tudo, né? Pra, nos bastidores ali e tal, né? E era, anunciava as entradas dos padrinhos, né? Agora quem vai entrar é fulano e fulana, ciclano e ciclano e tal a mais, né? Era muito diferente casamento há, por exemplo, há 20 anos atrás, né? E fui organizando casamentos, tal. Quando foi há 15 anos atrás, eu fui fazer um casamento muito grande em Lençóis Paulista, aqui do lado, né? E o senhor que ele ia ser o celebrante, né? Do casamento, ele trocou as datas. E ele não foi. Meu amigo. Daí assim, cada um manifesta o nervosismo do jeito, né? E você? Ah, a noiva chorava, porque o cara não chegou pra fazer o casamento, né? Já tava tudo pronto pra entrar, né? Os convidados esperando. E o cara não chegava pra fazer. O noivo ria de se acabar. Porque cada um fica nervoso do jeito, né? É, cada um manifesta da maneira que... E eu falei assim, olha, se quiser eu faço. Né? Eu sou comunicador e tal, né? Se quiser eu faço e tal, né? Daí você faz, aí eu faço. Daí caiu também, né? Falei assim, aí eu faço. Daí eu fiz a cerimônia. Foi uma cerimônia muito linda. Eu tenho essa cerimônia, né? Eu tenho essa cerimônia. Foi o Gabriel e a Karina, de Lençóis Paulista. Olha, não esquece. É, não. É uma gracinha. Já fiz até depois disso, já fiz cinco anos de casamento e dez anos de casamento deles. Já se casaram. Você cria um vínculo. Ser celebrante de casamentos, você cria um vínculo com o casal. É muito gostoso. Você vira amigo, assim, sabe? Daí quando tem o primeiro filhinho do casal, eles mandam foto pra você. É muito legal. Querendo ou não, você fez parte de um momento que o casal, acredito eu, que guardou com todo carinho, com toda importância, né? Isso. Então, é uma data que não é uma data que vai ficar passar despercebido e principalmente as pessoas que ajudaram a deixar aquele momento inesquecível, né? Tem uma frase que eu recebi do Renato, um material muito bacana e eu gostei dessa frase. Até vou ler aqui pra vocês. Como fazer momentos especiais se tornem inesquecíveis. Dentro do texto que ele manda, né? Pra explicar um pouquinho sobre ele. E eu fiquei muito impactado com essa frase. Eu queria até te perguntar assim. Você faz cerimônias desde 2000. Isso. Mas como que faz pra esse momento, tem um jeito pra deixar esse momento virar inesquecível? Isso depende muito de você que tá ali, do entorno, por exemplo, tá chovendo, tá fazendo sol ou não. Você consegue deixar aquele momento, mesmo com as adversidades, inesquecível. É isso que eu queria saber de você. Tá. Olha eu contando meu segredo aqui agora. Ah, o que dá pra contar. O que dá pra contar. Não, é assim, Tiagão. Acontece assim. Uma coisa é você ser contratado como profissional pra fazer um casamento, por exemplo, como celebrante. Aquela ocasião, ela já é especial. Ela é o dia de um príncipe e uma princesa. Então, aquela ocasião já é especial. Então, onde que você vai mexer pra tornar aquilo surreal pra aquele casal? Você tem que surpreender o seu cliente de alguma forma. Então, por exemplo, antes da data do casamento, eu vou ter uma reunião com o casal. Então, esse casal vai falar pra mim, eu tenho perguntas-chaves, né? Pergunta-chave que é o que eu faço pra esse casal e vou perguntando. Eles vão contando pra mim. Ah, a gente se conhece há tanto tempo de tal lugar, né? E eu vou anotando tudo que eles falam pra mim, né? E eles nem imaginam que em algum momento isso vai ser usado. Não, eles nem imaginam que eu tô anotando tudo ali, mas assim, eu tenho sempre uma pegada. Por exemplo, se o casal fala assim pra mim, a gente se conheceu em tal bar, que foi muito especial pra gente. Então, assim, se eles se conhecerem naquele tal bar que foi legal, antes da cerimônia eu vou naquele bar, eu falo, você tem uma caneca de souvenir pra mim? Eu preciso usar numa cerimônia. Não acredito. Aí a pessoa... Daí eu pego, como eu conto a história do casal, eu abro as minhas cerimônias de casamento, eu sou conhecido por isso, né? As minhas cerimônias de casamento, elas são feitas em torno da história de amor do casal e não de religião, né? Sim. E daí eu conto a história e sempre levo alguma coisa. Agora eu tô fazendo, eu tô... Agora eu posso falar, né? Porque... Já passou. Já passou, né? Quando você começa a utilizar, você começa a utilizar, utilizar, tá... Isso daí tá até bombando aí, né? Com os cerimonialistas da cidade, eles amam, ah, o Venturini e tal, né? Porque eu... Quando o casal, ele fala pra mim assim, ah, a gente gosta mais do vinho, a gente é mais de uma champanhe, então eu levo uma Aviva, né? Pra fazer... Você conhece a Aviva? Não. Não. A Aviva é uma champanhe espanhola. Sim. Que é difícil de achar, viu? Embora um não tem. Quem entende vai saber da importância... É, a importância disso daí. Que legal. Então eu importo sempre, assim, de uma quantidade X, porque não vale a pena comprar de meia dúzia. Que legal. Tem que ser uma quantidade X aí e tal. E ela tem glitter dentro, ela tem um brilho. Que legal. Então, conforme tem muito, no meu Instagram tem bastante casamento que eu faço. A gente tá colocando aqui pra você também que não sabia, que nem eu, né? O que que é a Aviva? Você tá vendo as imagens aí, né? Isso. É uma champanhe, né? Então eu faço analogia, né? Eu desejo que a vida do casal seja brilhante, as olhos de Deus, né? Que lindo. Então, aí daí tem aquela champanhe que brilha. É, é muito bacana. É muito legal. Aí você consegue deixar o momento inesquecível. Isso. Né? Porque eu, quando eu pensei nessa frase, né? Que veio do seu texto, eu falei assim, mas como deixa, né? Esse momento inesquecível. Mas é porque você faz esse trabalho, né? Isso. De conhecer a história, né? É. Então por isso que vai ser sempre inesquecível, porque você sempre vai atrás da história. Surpreendida de alguma forma, né? E individual, que vai gerar muito mais empatia com aqueles que estão ali envolvidos, né? Mudando totalmente agora a rosa da nossa prosa, porque assim, você é muito comunicador, né? Você tem um jeito de falar, de se expressar, vai muito bem no ao vivo, né? Mas parece, eu fiquei sabendo aqui, que uma pessoa muito importante, e que ele é talvez o símbolo da comunicação, que é o Silvio Santos, também visualizou isso em você? Sim. É isso? Rapaz. Você vai contar essa história pra mim? Opa! Mas é daqui a pouquinho, depois desse intervalo não sai daí. Qual que é a relação que o Renato tem com o Silvio Santos? Daqui a pouquinho. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe. Em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LP NET é fibra ótica. É o presente e o futuro. E aí, estamos de volta aqui com o FIB 360. Como você viu no bloco anterior, o Renato tem uma relação próxima aí com o Silvio Santos, que foi muito marcante pra ele. E ele vai contar daqui a pouquinho, mas antes eu queria agradecer aos meus apoiadores, né? A Cauã Mangote está com condições especiais agora no mês de setembro. Aproveite, aponta sua câmera aqui no QR Code. Lê esse QR Code e vai direto pra central de atendimento da Cauã. E lá você vai ter um atendimento totalmente assim, ó, da sua cara. Realmente é um atendimento personalizado pra entender suas dificuldades. E também a Cauã agora tá fazendo atendimentos presenciais. Bauru e Marília. Aproveita, tira suas dúvidas. Eu sei que nesse momento é muito rápido pra você falar assim, Tim, mas será que a Cauã vai atender lá o meu canteiro de obras, os meus maquinários, conseguir fazer a concretagem? Faz o seguinte, conversa aqui com o atendimento da Cauã, que eu tenho certeza que você vai ter aí, ó, sessanado todas as suas dúvidas, tá certo? Até porque Cauã Mangotes é a solução para a sua obra. E estamos de volta aqui com o Renato. Renatinho, qual que é essa história, você e Silvio Santos? Rapaz, o Silvio, ele faz parte da minha vida. Eu nasci em 77, né? Então eu tenho essa, eu faço parte dessa geração, que hoje o que a molecada é internet, né, o real time, né, a molecada de hoje. O digital. Isso, digital, né? Eu sou da geração TV, né? Então é anos 80. Total, né? Nossa Atari, né? Atari e tudo mais. Então, o que que aconteceu? Era domingo, era macarronada. E Silvio Santos. E Silvio Santos. Domingo no parque, né? Então era aquela criança de 5, 6 anos de idade, Silvio Santos de domingo e tal, né? Fui induzido pela minha mãe, Dona Alzira, né? A Silvio Santos, né? Desde pequeno. Mas eu gosto demais. E daí cresci vendo Silvio, né? Todas as Parcas da Esperança, né? Cresci acompanhando. Sou SBTista, né? Que a gente fala, né? Você é SBTista. Gosto demais, sou. Gosto demais, né? Você sabe o que eu tava lendo esses dias. Desculpa ter uma pessoa a sua fala, mas é porque acho que vale a pena. O Meios e Mensagens colocou, assim, mês passado, uma matéria falando que o SBT não tem audiência. Imagina. Tem fã-clube, né? Eles fizeram essa menção, né? Do SBTista, que você usou, né? Isso, isso. O nome de slogan, né? De quem é audiência fixa mesmo do SBT. E eu acho que é a única emissora que tem torcida. Torcida. Né? Literalmente, assim, aquelas pessoas, assim, que torcem, que vibram, né? Pela emissora. Eu acho que tem muito a ver com o Silvio, né? Isso, isso. Ele é ícone, né, cara? Tem gente, assim, tem gente que fala, ah, eu não gosto do Silvio. Beleza, mas 90% gosta. É, tem que tomar cuidado com quem você fala. Tem que tomar cuidado com quem você fala, né? Daí, o que que aconteceu? Quando eu voltei pra Bauru, né? E antes de fazer jornalismo, aquele período lá, você maximiza a cabeça, porque você tá em São Paulo fazendo um monte de trabalho bacana, daí, de repente, você tem que voltar pra Bauru, né? Cuidar dos pais de idade, vou começar a fazer faculdade e tudo mais, né? Mas daí apareceu uma oportunidade, uma inscrição, aqui em Bauru mesmo, pra fazer parte de um programa, um programa do Silvio que chamava Em Nome do Amor. Ah, mas eu acho que a gente tem imagens desse momento. É isso aí. Vamos mostrar pra galera, Henrique? Vamos mostrar esse dia aí que o Renato teve com o Silvio? É. E nesse dia... Isso, nesse dia, eu participei do programa, né? E o Silvio, ele bateu um papo, né? Ele bateu um papo comigo de 11 minutos no ar. 11 minutos ele bateu um papo comigo, né? No vídeo, né? Só que assim, isso é muito novo, né? Então, eu falei assim, meu, eu falei cada coisa, eu editei esse vídeo pra deixar pra 1 minuto e 40, porque ele me perguntou, Venturini, como que é o sanduíche Bauru? Eu falei errado a receita de sanduíche Bauru, o Marquinhos do Esquinão quase me matou quando eu cheguei. Quem que vai conseguir lembrar ali na frente do Silvio? Na frente do Silvio, apaguei, falei tudo errado a receita de sanduíche Bauru, mas beleza, conversamos um monte. Daí, quando a gente tava conversando, ele olhou pra mim e falou assim, que é o que eu tenho no vídeo, né? Nas redes sociais, ele fala assim, olha, você se coloca muito bem, você se comunica muito bem, o que que você vai fazer enquanto profissional? Então, ele falou assim, foi numa conversa que o cara pegou, me entendeu e falou, você vai ser da comunicação, né? Eu falei assim, olha, eu pretendo fazer jornalismo, então, é, eu era novinho, né? Então, foi muito legal, foi muito significativo. Isso, né? Aquela pessoa que era o meu ídolo de, desde criança, olhar pra mim e falar assim, você se coloca muito bem, você fala muito bem. Rapaz, aquilo... Só que a gente recebeu uma coisa agora, além do Silvio Santos. Ai, meu Deus. O seu date com a moça de agudos deu certo? Oi? O seu date com a moça de agudos deu certo? Ah, foi o único namoro do programa, foi o meu, né? Foi o único, né? Na verdade, namoraram? Não, foi assim, foi, era namoro ou amizade que ele perguntava, é namoro ou amizade? Ah, no dia, no dia. É, que ele perguntava, e o único namoro do programa foi o meu, né? Ela era super bacana, linda. É de agudos, né? De agudos, é. Eu vi, eu vi. Foi muito bacana. E daí, só que o namoro durou pouco tempo, durou acho que cerca de um mês, porque era novo, tinha que ficar tomando ônibus, né? Ir pra agudos, aquela coisa, tinha uma distância, era como se agudos fosse do outro lado do continente, Ah, entendi. Hoje é uma coisa que você vai em 10 minutos, né? Mas antes, quando você é novo, parece que, nossa, tem que ficar pegando ônibus pra ir, ou ela vim... Era inviável. Era inviável. Daí acabou não... Acabou não dando certo. Não conciliou agendas, né? Como os famosos falam, né? Tem uma época que a assessoria de empresa só falava isso, né? Isso, só falava isso. Agora parou, né? É, graças a Deus. Isso é coisa antiga, né? Mas quando os casais famosos separavam, era assim. As agendas. Teve um conflito de agendas, né? Mas enfim. Sabe uma coisa que fica muito na minha cabeça? Porque aí tem a ver com o Tiago, que acompanhava conteúdo regional, e quem me assiste aqui sabe que eu sou muito defensor do conteúdo regional. Era quando você fazia os programas de infocomercial, né? O chamado mais televendas, que eu tenho certeza que você já deve ter visto, né? Que é um programa... São... Até hoje, né? Tem uma força, lógico, com o nosso passar dos anos. Foram por digital, né? A televisão mudou, a realidade de venda mudou. Mas até hoje, em grandes metrópoles, os programas de infocomerciais têm muito resultado, né? Isso, tem. Tem muito resultado até hoje. O forte é a Gazeta, né? A Gazeta. Mas antes de terem os comerciais, né? Eles tiveram Shop TV. Isso. Que até tentaram inovar, levando conteúdo dentro do infocomercial. Isso daí, isso daí mesmo. Eles são estudados até hoje, né? Em faculdades. Até porque eles têm a Casper Libero ali, né? Sim, é. Mas foi uma coisa muito diferente, né? Porque não era só venda de produto, né? Aquele texto mais persuasivo, convidando as pessoas para... Mas tinha conteúdo, tinha receita. E é imitado por outras, né? Até a Polishop, depois dessa situação, veio de ofertar conteúdos. Mas para você, assim, fazia muito bem. Isso que eu queria falar para você. Que você fazia do seu jeito. E aqui, na nossa região, fazia a diferença, né? Para muitas empresas. Como foi essa experiência? Foi assim. O primeiro canal de televendas do Brasil é o Shop Tour, que é do Galeb. Que você participou. Isso, que eu participei, né? Tive essa honra e tal, né? Eu tive, o SBT aqui do, como você diz, regional, tinha um programa de televendas que chamava Negócios de Oportunidades. Sim. Isso, né? E que eu cheguei a gravar junto com o Tiago, né? Com o Tiago Concer. E é dono hoje de uma grande escola de vendas. Isso, isso mesmo. Tiago Concer. E daí, eu já tinha essa experiência com o NO, o Negócio de Oportunidades. Daí, quando teve esse teste, o Shop Tour veio para Bauru, né? O Shop Tour veio para Bauru. Daí, eu falei assim, poxa, que legal, vou fazer o teste. Fiz o teste e passei. Onde? Fiz o teste e passei. Daí, comecei a gravar. Aqui é Bauru. De Bauru, nós fomos para Araraquara, São Carlos. Também para São José do Rio Preto e acabei... E foi indo. E foi indo. Foi ganhando espaço, ganhando espaço aqui no interior. Porque não era mesmo afiliado, ou era? Não. Quando saiu de Bauru, Bauru foi Shop Time. Isso eu tenho uma grande honra, né? De ter feito parte do Shop Time, do Shop Tour. Porque o Shop Tour, ele foi, como eu disse, o primeiro canal de televendas do Brasil. Do Galeb. Foi muito legal. Isso é muito currículo, né? E daí, depois, eu fui para a Rede TV Shop. Quando o empresário de Bauru, que era o dono da franquia de Bauru, do Shop Tour, ele foi para São José do Rio Preto, Araraquara, São Carlos, São Paulo e ABC, ele foi como Rede TV Shop. Do Marcelo Cavalho e do Wilkery? Não, não. Não é. O nome parece, mas não é. Porque eles tinham também uma empresa, antes da Rede TV, de 0800, né? Tinha, isso mesmo. Tinha assim. Mas daí, ele pegou e fez essa Rede TV Shop e daí eu fazia todas essas cidades para ele. E era muito bacana, né? Porque daí, como você já citou, começou uma vibe de falar assim, olha, entre um comercial e outro, vamos colocar uma coisa, um conteúdo regional? Vamos falar, por exemplo, de Bauru. O que é o zoológico para o bauruense? O que é o parque da cidade para o cidadão de São José do Rio Preto? Para não ficar só. Para não ficar muito maçante, né? Só os comerciais ali, né? Então, mas foi muito legal. Foi muito bacana mesmo. Como você disse, não acaba, né? Não acabou. Não. Não acabou ainda. É que hoje em dia, o jeito de vendas... Agora é live, né? É, agora é live, hoje se personalizou muito da questão do próprio dono ser esse influenciador, né? Isso, é. Você sente isso? Sim. Que o empresário tem que ser o contador, o RH e o influenciador da marca. Sim. Mas, para quem investe nesse segmento, é em grande retorno, né? Muito, muito. É muito retorno. Será que você ainda tem as habilidades? Porque hoje você não faz mais, né, infocomercial. Não, é. Só esporadicamente quando alguma campanha publicidade, me chama e eu faço, né? Ah, não, mas aí é diferente. Aí você vai fazer... Ou ele trouxe ou vive no São Bauru, né? Mas é... Mas vamos relembrar essa época? Vamos, vamos lá. É um quadro que estreia agora, é Improviso, no 360. Você gostou da vida? Então, o Renato agora vai ter um desafio de... Ele está lendo o texto dele aqui, ó, para falar para vocês sobre um produto, um produto que eu coloquei aqui para o Renato e vamos ver se ele vai fazer do jeitinho que ele fazia lá na época do Shopping Tour, né? Todo esse trabalho do infocomercial. Podemos? Opa! 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 Quer um tempinho a mais? Não, vamos que vamos. Vamos que vamos? É, porque é no Improviso. Ó, a sua câmera está ali. O cenário é seu, meu amigo. Do jeitinho que você quiser. Qual que é a câmera? Ó, a sua câmera 1, toda a sua. Então, vamos lá. É que eu acho que não vai dar para levantar, Renato. Pode ficar sentadinho. Verdade. O Renato, ele levantou e vocês aí de casa viram ele cortado. Lembra na época da Angélica que ele cortava? Mas o Henrique, ele está fazendo aqui, ó, rapidamente. Você vai ter a oportunidade de fazer esse comercial de pé do jeitinho que você fazia na época, tá? Pronto? Pronto. Então, vamos lá. No 3... Faz de conta que a gente está gravando, né? É, não, vamos que vamos. 1, 2, 3. Agora eu tenho uma dica inovadora para você que está no ensino médio ou mesmo quer trocar diária. Você que está fazendo faculdade e não está se identificando com o seu curso. Quer mudar diária? Meu amigo, conteúdos vocacionais com meu amigo Tiago Cristaldo. Esse é o segredo, né? É isso mesmo, Renato. Muito obrigado aí pela dica. Eu vou falar agora mais com você. Mas antes disso, eu queria aplausos para o Renato. Parabéns. Foi de improviso, hein? Rapaz. É assim que acontece, né? É assim que acontece, né, Renato? Mas agora eu vou aproveitar esse gancho e vou falar de quem está ajudando a gente a fazer essas palestras, tanto nas escolas, nas empresas, que você pode contatar a gente. É a Pluma Engenharia que está acreditando aí no seu futuro. Até porque essas palestras vocacionais não é só para você que está querendo fazer uma transição de carreira. É para você que também tem a sua carreira e não quer desistir por medo. E para isso, eu conto com o apoio da Elane Câmara, que está com uma mentoria muito interessante para você que é formado em engenharia civil, mas que por algum momento está com medo, não está querendo ter aquela segurança de você ir atrás do seu cliente, desenvolver um projeto ou emitir um laudo. Então, o Henrique está fazendo a gentileza de colocar o QR Code. Lá você vai ter todas as informações que a mentoria da Elane tem reservado para você. Então, não passe medo, não fique na incerteza, vai com tudo e turbine sua carreira, porque o mais importante é você confiar. Está certo? Ó, Renato, eu também fiz o meu jabá aqui. É isso aí. Você viu? Tem que se capacitar nesse, não tem como. Aproveitei aqui e só deixa. Menino, mas como que é assim você decorar texto rápido? Ah, por exemplo, a questão da televenda, né? Você chegava na loja, você chega no cliente e o cliente fala assim, olha, eu tenho tanto de estoque de tal produto e eu tenho que queimar isso daí, né? Então, você vende para mim, por exemplo, se ele vai chegar num lugar, você não vai falar assim, olha que sofá bonito. Não, o sofá não é bonito. O sofá, ele é de suede, ele é de uma cor que vai valorizar a sua casa, a sua casa vai ficar muito mais bonita com um produto desse, ele tem uma alta durabilidade, que você pode derrubar um copo d'água, ele vai secar rapidamente. Então, você tem que agregar valor ao produto. Eu estou quase comprando já, entendeu? Então, você tem que chegar e valorizar, você não tem que chegar só e falar, olha que poltrona bonita, aquela bonita, quem está em casa está vendo já. Você tem que agregar valor àquilo para vender. É isso que eu falo bastante, é você falar com a verdade, né? Porque quem está em casa, a gente muito pensa assim, a publicidade tem uma questão de persuasão, mas se não tiver verdade, as pessoas que estão do outro lado, ela vai sentir, né? Tem um movimento que a gente quer que você preste atenção, que você compre aquele produto, mas também a gente está emprestando o que? A nossa veracidade. Sim, claro. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. E eu sinto muito isso, tanto em comerciais, conteúdo de marca e principalmente na época do televenda. Sim. Porque é pouco tempo que vocês têm ali e vocês precisavam realmente fazer aquilo se tornar crível para quem estava passando, zapeando pela TV. Sim. E ficava. E eu posso falar para você? Eu ficava. Eu ficava e via e queria saber. Era uma coisa doida, né? As pessoas, às vezes, até de final de semana, né? E também para quem está mais focado, às vezes, em venda de apartamento, locação. Comprar um carro novo. Comprar um carro novo. Fica ali, né? Fica. Opa, vou ver aí, ó. Fica. E a informação, né? Eu acho que isso é muito importante. Parabéns, viu, Renato? Obrigado. Parabéns. E você vê que você não está ferrujado, não. Não, não. Está com tudo. Até porque o Ao Vivo tem muito a ver com você e hoje você está fazendo isso lá no Sobauru. É. Como que foi esse convite? Ah, esse convite eu estava fazendo, continuei, né? Nunca parei, né? De fazer os casamentos como celebrante, né? Sim. E daí, entre um evento e outro, daí teve um empresário de Bauru que começou com o Sobauru e ele me convidou, né? Ele me convidou. Começou com o Sobauru? Oi? Quem começou? Começou com o Bauru, o Carlos. Ah, o da TV. Isso. Isso mesmo. Da TVC. O Carlos da TVC. Ele pegou e me convidou. Eu falei assim, nós vamos começar, né? O mês que vem e você é a cara do programa. Você quer começar com a gente? Eu falei, opa, vamos lá. Estou dentro. Estou dentro, estou dentro. Porque eu vou te falar, Tiago. Você sentar no sofá e saber que tem alguém ganhando no seu lugar é terrível. Então, você falou assim, meu amigo. Nossa, uma sensação, né? Eu falei assim, por exemplo, eu ficava domingo. Eu falei assim, o que eu posso fazer de domingo, né? O que eu posso fazer de domingo profissionalmente, né? Agora eu já tive uma... Eu tenho três empregos, né? E agora eu tive um convite para um quarto. Meu Deus. Então, que é domingo à tarde. Então, vamos ver. A gente está em estudo ainda. A gente está conversando ainda, né? Mas vamos ver. Ah, então deixa em segredo. É, então. Quando você tiver tudo certinho, você volta aqui e fala comigo. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para você, Renan. Como tem gente que dá aquela secada. É seca a pimenteira que fala, né? Meu Deus. Estava tudo certinho, tudo arrumado, tudo já... Então, faltava assinar. Mas aí, se a gente fala antes da hora, aí já... Eu aprendi isso, viu? Eu aprendi isso. Eu falo dele. É aquela história que a gente conversou, né? Porque eu mandei... Você pediu, né? Um furo, alguma coisa. Ah, a gente vai falar, sabe por quê? Eu acredito que no ao vivo, lá no Sobauru, deve acontecer muitos perrengues. E eu queria saber, assim, qual o maior perrengue, assim, que você teve, tanto na época como cerimonialista, no ao vivo. Eu queria saber, Renatinho. Olha, Thiago, eu sempre falo, né? Que ser cerimonialista de formatura, você não pode sofrer o coração. Não. Porque, rapaz, você já sai de casa pensando assim, o que será que vai dar de errado hoje? Então, você vai já... Você tem que sair preparado, porque nunca vai ser um dia assim... Medicado. Hoje foi perfeito. Sempre não foi, sabe? Porque, assim, você... Vamos falar aqui de uma colação de grau, né? Daí você tá lá, você compõe a mesa de honra, né? Coloca a senhora diretora, coloca os paraminfos, né? Coloca os patronos da turma. De repente, já compôs a mesa de honra, já cantou o hino nacional da colação de grau. Daqui a pouco, chega uma professora lá atrás e começa a fazer assim, ó. Pra você. Daí eu falo... Daí eu dou um stand-byzinho, falo pra diretora. O que é que aquela pessoa tá fazendo assim? Ah, ela tem que vir pra mesa de honra. É que ela tá atrasada, que ela tava no cabeleireiro. Ah, e tem que chamar novamente. Daí você tem que pegar, né? No cerimonial, falar assim, agora vamos receber com palmas a professora tal, né? E você sabe que minha última... Agora eu tô me intermetendo na sua história, mas minha última colação aqui da FIB que eu fiz ano passado, teve um momento desse, mas foi muito emocionante. Foi quando a nossa coordenadora aqui, a antiga coordenadora de educação física, ela estava assistindo, né, os seus alunos se formarem, ela tá afastada, mas ela foi convidada pra fazer a parte da mesa, né, da mesa de honra e foi muito bonita, assim, porque ela venceu, né, um tratamento super importante da saúde, então foi um momento de clamor mesmo da galera, de receber ela e uma antiga professora, né, assim, que vieram e é legal que é um momento também, que eu acho que eu que já passei por isso, vou daqui a pouquinho passar pela segunda vez, passa um filme na cabeça, é uma trajetória, são conquistas, né, e que eu acho que num perrengue desse tem que ter jogo de cintura, né, tem que ter, porque senão às vezes a gente leva despercebido, mas é o grande momento daquela pessoa, né? Sim, por exemplo, no Salvador, que você comentou que é ao vivo, né, a gente gosta de ligar, né, e pra quem ganhou, né, o prêmio máximo do programa, a gente gosta de ligar, né, pra falar tal, 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 mas a pessoa muitas vezes não acredita, fala, ah, não acredito, pá, desliga na cara, pá, não ganhei, você não ganhou, você acabou de ganhar duas motos zero quilômetro Honda, ah, você tá, quem que tá tirando sal, pá, desliga. Mas você sabe que ligar ao vivo em TV é quase que você pedir pra dar perreco, né, porque já teve vários casos, né, Ana Maria Braga ligou uma vez e a pessoa falou que não tinha aquela pessoa, ficou até brava, deu uma bronca na Ana Maria, acho que a pessoa não sabia que era Ana Maria Braga, né, aí ligou e falou, não me ligue mais essa pessoa, essa pessoa não mora aqui nessa residência, então assim, ao vivo e ligar é uma reação assim de, tipo, vai dar ruim, a probabilidade de dar ruim é grande, né. Mas a gente se esforça, a gente quer ligar e falar ao vivo, falar assim, dá notícia, sabe, você ganhou e tal, tem domingo que dá certo, viu, tem domingo que é legal. E tem domingo que fica histórico, e que isso vai ficar histórico, né, isso vai ficar pro resto da vida, né, a lembrança das pessoas, teve aquele dia que o Renato e a Andréa ligaram e a pessoa desligou na cara deles, e isso vai, de alguma maneira, dá uma visibilidade também, né, e agora você falou uma coisa curiosa, que eu nem ia perguntar, vou perguntar agora pra você, como que é a sensação das pessoas que acompanham o sorteio? Fala assim, Renato, fica bravo, fica feliz, porque ganhou, porque não ganhou, como que é? É assim, cara, quando esse tipo de programa, de premiação, né, você fala assim, as pessoas falam assim, ah, eu não tenho tempo e tal, né, se você conversar, a maioria das pessoas falam assim, ah, eu compro, mas eu não acompanho, rapaz, você sai na rua depois do programa, seja no shopping, seja no calçadão de Bauru, aonde você vai no cinema, fala, ó o rapaz de São Bauru. Não, mas é. Todo mundo assiste. A vizinha da minha mãe e minha mãe, elas assistem sempre você. Eu falei isso pra você, não falei? Eu mandei um áudio falando, né, falei assim, nossa, a vizinha da minha mãe e minha mãe estão sofrendo. Assiste, e daí assim, eu e a Andréa Sodati, a gente interage ao vivo pela plataforma digital, pelo YouTube, né, e pelo site também do São Bauru. Então, entre, enquanto as meninas colocam as bolinhas do Globo lá, a gente tá ao vivo falando, ó, quem tá com a gente aqui, ó, fulano, 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 então é muito legal, a gente pede o bairro, né, a Sodati é campeã nisso, ela até fala lá os bairros, a gente interage, é muito gostoso. Tem aquela maldade das pessoas colocarem aquelas palavras que ao todo vai dar um palavrão? Ah, pra juntar tudo, né, não rolou com a gente ainda. Ainda não, porque é muito engraçado, né, Júlio. Tem um que viralizou esses tempos atrás de uma apresentadora, que a gente não vai reproduzir aqui, obviamente, mas tadinha, né, assim, e aí ela, não sei se ela percebe, mas ela repete, né, e aí foi bem engraçado, eu não vou colocar aqui na TV, mas lá nas redes sociais do Teclo 360 vai estar lá pra você ver, e dar risada também, porque eu acho que ela tá sendo bem, que ela saiu sorridente, saiu feliz, né. Tem que rir, né, você vai fazer o quê, né? Essa alma existe, né, essa alma aí que quer deixar a gente numa situação complicada. Renato, ó, não quero te deixar numa situação complicada, mas a gente tem aqui um momento muito bacana no nosso programa, que a gente faz uma volta ao passado, né, assim, e a gente tá aqui nesse momento, que é o momento icônico do programa, né, que é você de frente com você mesmo, né, então aqui nessa câmera dois, nós dois vamos olhar pra ela, pode chegar mais pertinho de mim, Renato, fica mais próximo, você agora está vendo o Renato de sete anos, ó a fotinho do Renato ali, e você vai ter a oportunidade agora de falar pro Renato de sete anos, o que você nunca falou, né, coisas que você talvez se orgulhe da sua vida, alguma coisa que você gostaria que o Renato de sete anos soubesse que ele não sabia, mas agora, é com você, a câmera toda sua. Ai, rapaz, bom, é, continue seguindo seus estudos, porque o estudo é o que vai te tirar você da sua realidade, que a minha realidade enquanto criança foi bem difícil, né, vem de uma família bem humilde, então continue com seus estudos, não pare os seus estudos por nada, é, continue sendo um bom filho, é, jamais desista dos seus sonhos, e que você vai chegar aonde você quiser, desde que você jamais deixe de lado a educação que seus pais tá te dando, que você tá recebendo dos seus pais, o carinho que você tem de seus pais, e o temor que você tem de Deus, porque eu sempre fui muito temente a Deus, e eu acho que Deus sempre me amparou, porque sabe o tanto que eu amo. Oh, que lindo, parabéns. Obrigado. Ficou emocionado, parabéns, viu, meu amigo? Obrigado. Que história linda, ó. Obrigado. Volte sempre. Obrigado. A casa é sua. Muito obrigado. Entendeu, assim, continue trilhando o caminho da comunicação, que muita gente ama, eu tenho certeza que muitas pessoas aos domingos, que geralmente quando uma mãe, um pai, né, vê o ninho vazio, se alegra com vocês lá, né, torcendo pra ganhar, né, ou também torcendo pra outras pessoas, né, ganharem as suas premiações, sucesso em novas empreitadas, que eu acho que tá chegando coisas novas, né, e manda um beijão pra todo mundo de lá. Pode achar, pode achar. Tá bom? Eu levo você em seu braço e eu beijo lá. Tá bom, e sucesso. Muito obrigado. O que é mais importante. Obrigadão, Renato. Eu que agradeço. Aplausos pro Renato Venturini. E aplausos pra você que ficou comigo até agora, não saiu aqui da TV FIB, tá com a gente aqui no YouTube, muito obrigado pelo seu carinho. E saiba sempre que a gente faz todo esse movimento exclusivamente pra vocês, porque a gente acredita no nosso conteúdo regional, a gente acredita na nossa gente, na nossa população, então por isso a gente aqui, todo mundo da TV FIB, se esforça ao máximo, ao Henrique que tá por detrás das câmeras, ao Neto que é o diretor aqui da TV, todo mundo tem um grande compromisso com você. Então por isso, não vou fazer rogado, vou pedir pra você correr lá no Instagram do Tecle360, siga a gente por lá, siga também a gente lá no arroba da TV FIB, no Instagram oficial da TV FIB, e não se esqueça também de seguir o meu, o arroba lá Thiago Cristardo, tô esperando vocês, vamos fazer essa comunidade crescer, vamos fazer a gente ganhar mais relevância aí na nossa cidade e no estado de São Paulo. Um grande beijo, até o próximo conteúdo, fui!